Oi, pessoal. Boa vida pra gente. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Guilherme, eu e uma galera criamos a amostra do filme livre há 18 anos, no CCBB do Rio, e cá estamos fechando a amostra de São Paulo de 2019. Pra gente é muito importante agradecer, primeiramente, ao Centro Cultural Banco do Brasil, que, através da Lei Rouanet e o patrocínio do Banco do Brasil, tornou possível a realização da primeira amostra do filme livre. E, desde então, estamos aqui juntos, nessa casa, lutando pelo cinema brasileiro independente. Isso é muito importante deixar claro. Sem o CCBB, sem o Banco do Brasil apoiando, sem Lei Rouanet, nada disso seria possível. Essa luta não teria começado sequer. E cá estamos aos 18 anos. Também, pra gente, é muito importante agradecer, além do CCBB enquanto instituição, as pessoas que, dentro do CCBB, os seres humanos, que lutaram também por nós. a Camila Val, que foi a pessoa do CCBB que trouxe a amostra do filme livre pra cá, quando a amostra fez 10 anos no Rio de Janeiro, conseguimos convencê-la a trazer a amostra pra cá, e cá estamos, desde a décima edição, aqui em São Paulo. Também, a Ana Cabeças, a Estela, ao Léo, ao... Maurílio? Maurílio, desculpa, que é o nome difícil. Muito obrigado a vocês por tudo. A gente também, obviamente, não tem como não agradecer e deixar também a nossa gratidão a equipe da amostra livre aqui de São Paulo, a Vanessa, essa, que é a nossa produtora, a Bárbara, ao Vinícius, ao querido Diego, parceiro, obrigado por tudo mesmo. É uma equipe pequena, mas que está aqui presente sempre pra tentar fazer o melhor possível para esse cinema possível brasileiro. E, obviamente, que além do CCBB e além da equipe, a amostra só conseguiu durar tanto tempo por conta do público. Se não fosse vocês, a gente também não teria conseguido chegar até aqui. É muito importante dizer que a amostra se tornou, graças a tudo isso que eu já falei, na maior amostra de cinema do Brasil. Não tem nenhuma outra amostra que passe 150 filmes por três meses em três capitais, como estamos vendo aqui. E isso tem que ser valorizado, tem que ser falado, tem que ser repetido, principalmente porque a nossa amostra é focada na produção independente, na produção feita por amor, feita com dedicação, por pessoas que têm interesse de se expressar audiovisualmente, sem interesses primeiros e principais com o comércio, a indústria. Aqui os interesses dos filmes e da amostra são outros. E nada melhor do que um centro cultural para juntar toda essa energia de filmes e de pessoas interessadas nesse tipo de cinema, que para a gente é um cinema que vale a pena ter nascido para fazê-lo e para divulgá-lo, difundí-lo. Então, essa conquista da amostra ser hoje a maior amostra de cinema do Brasil não é gastação de onda, não. É verdade, é fato. Não tem nenhum outro evento que passe tantos filmes como nós. E é importante que vocês saibam para que vocês reverberem isso também. A amostra do filme livre está aí na luta por esse tipo de cinema. Que isso fique bem claro para todos, sempre. Hoje termina a amostra aqui de São Paulo, mas estamos em Brasília até o dia 12 de maio com essa mesma programação e depois vamos para o Rio de Janeiro de 8 de maio a 3 de junho, com esses mesmos 150 filmes. Então, se vocês gostam da gente, gostam do tipo de filme que a gente passa, divulguem para essas galeras que vocês conhecem, que gostam também desse tipo de filme. Em Brasília e em São Paulo, para que a gente possa ter também um bom público lá. Aqui em São Paulo, já contamos mais de 3.200 pessoas na amostra inteira. Isso é maravilhoso. Parabéns para a gente. E para vocês também. A sessão de agora, obviamente, é uma sessão maravilhosa e muito especial para a gente. Ela encerra esse ciclo que começou há um mês atrás, nessa maratona de quatro semanas passando filmes, curtas, médias e longas, de todos os formatos, de todos os gêneros, de todas as durações e feitos em qualquer época. Porque a amostra livre é o único evento brasileiro que aceita filmes de todas as épocas. Se você fez filmes há 20, 30 anos atrás, você pode se inscrever e tentar participar da amostra. Não tem frescurinha de tem que ser inédito, tem que ser filme do ano, na hora, feito na hora, não. Pode ser de qualquer filme, de qualquer época. A gente está aceitando. Está tendo. Bom, então, a sessão de agora é uma sessão pequena, tem 40 minutos. E por que ela é especial? Porque ela vai passar, primeiro, um filme surpresa. Um filme de quatro minutos que nos representa. E espero que vocês se identifiquem também com esse filme surpresa. que é um dos destaques da amostra. Ele passou já na amostra várias vezes e está nessa sessão de encerramento. Depois vamos passar ao Courage Azul, que é um filme também de quatro minutos, que foi um filme que deu problema aqui na sessão. A diretora estava presente e eu me comprometi com ela de passar no encerramento a versão correta. A gente passou uma versão que não era correta. E cá estamos, veremos o Courage Azul, que é outro filme que também tem a cara da amostra do filme livre. Totalmente livre. E vocês vão ver o que isso significa no Courage Azul, que é o segundo filme. Depois nós teremos o nosso filme premiado esse ano, que é um filme espetacular, falado numa língua que não é o português. Mas, acho que tem legendas, e é o nosso filme premiado esse ano pelo Júlio do Cine Festivais, que esteve aqui vendo todas as sessões dos panoramas livres, que são escutas e médias. E é um filme pernambucano chamado Tínia. E tem 16 minutos e a diretora do filme, Lia Letícia, está presente. E ela vai agora receber o nosso troféu filme livre. Cadê você, Lia? Por favor, venha receber seu troféu. Parabéns pelo filme. Obrigada, Lícia. O Tínia foi um filme feito em Olinda, em Águas Belas, por duas equipes. Uma das equipes, para a gente, é muito importante, porque é uma equipe feita por indígenas, que é do coletivo Funiô de Cinema, de Águas Belas. E não só como equipe, mas também como sujeitos criativos e atuantes dentro do filme, porque era essencial. Eu não vou falar muito mais dele, porque eu acho que é interessante assistir, né? Porque, enfim... Mas foi muito emocionante, assim, receber esse prêmio, porque ele só tinha feito uma premiere, ou pré-estreia, ou pré-estreia, ou estreia mesmo, em Águas Belas, no território indígena Funiô. Era uma questão, assim, muito importante para a gente estrear lá, na comunidade, no território mesmo. E aqui, e no Brasil, foi a primeira vez que ele passou, foi realmente a grande premiere nacional. E a gente já estava muito feliz, todos nós, da equipe, com essa estreia, ser aqui na mostra do filme livre, né? Por tudo que já foi falado. E a surpresa maior foi porque não somos premiados, realmente, nem passava pela cabeça. Esse prêmio já era, realmente, passar aqui e passar para um público grande e rodar, né? E ir para o Rio, e para Brasília, enfim. Só felicidade, a equipe agradece demais, assim, esse prêmio é bem importante para o filme. E para o que o filme signifique, para onde ele quer ir. Agradeço demais ao júri e ao público que vai assistir. Boa sessão. Obrigado. Obrigado, Lia. Lembrando que, após a sessão, a gente vai ter um bate-papo com a Lia, com o Renato Coelho e com a Priscila Betim. Aqui, acabou a sessão, a gente acende a luz e começa o bate-papo, tá? Com eles. Para falar de tudo, né? Que envolve filme livre, fazer filmes em Super 8, fazer filmes com índios. Enfim. E é isso, a gente termina a sessão, também, de uma forma especial e linda, passando os três curtas feitos hoje, ontem, anteontem, agora. Foram terminadas agora, nesse exato momento. E é uma alegria gigante, é a realização de um sonho mesmo, a gente conseguir realizar curtas em quatro dias, num formato que já não existe mais, né? Quase não existe, né? A prova que resiste é justamente os filmes que a gente vai ver, que foram feitos em Super 8. E eu queria convidar o Renato Coelho, a Priscila e os alunos para poderem apresentar os filmes agora, nessa sessão. Por favor, galera. Primeiro, eu agradeço o convite do Gui, quando ele falou, vamos fazer uma oficina, vamos fazer um filme em quatro dias, em Super 8, revelar e passar no festival e já estrear. Aí eu falei, não, demais, assim. E a gente ficou muito empolgada, assim, para a gente, bom, enquanto realizador e professor, que eu e o Renato, a gente é professor também, é muito gratificante primeiro ver a magia do cinema ali acontecendo. Muitos aqui, eu acho que foi a primeira vez que filmou em Super 8, e é isso, assim, é muito mágico. Eu acho que o processo para a gente, enquanto realizador e educador também, está junto aí. E, enfim, os resultados ficaram, não sei, sou suspeita a falar, mas eu acho que ficaram incríveis e parabenizar aí a galera. Bom, acho que é isso, uma alegria imensa, né? A gente é professor, sei lá, há mais ou menos 10 anos já, e a gente gosta mesmo de fazer filme em película em Super 8 e nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma oficina onde os participantes fizessem um filme em oficina ou qualquer tipo de aula, enfim, onde o pessoal pudesse filmar em película. Então, a gente achou demais mesmo e agradecer a Mostra Livre e a toda a equipe. E o pessoal também, então, eles apresentam o filme? O que você acha? Pode falar. São três filmes? Eu acho que cada um, sei lá, de cada equipe podia falar um pouco de como foi o processo da oficina e do filme. É, só uma questão que a gente tinha uma proposta, né, que era que o pessoal realizasse filmes experimentais e que fossem percursos experimentais pela cidade de São Paulo, né? E foram feitos muito rapidamente, como o Guilherme apresentou aqui, né? Eles filmaram, tiveram a ideia na quinta e na sexta passada, filmaram no sábado e no domingo a gente fez algumas intervenções e fez um telecine improvisado, né? Que vocês vão assistir aqui. Quer começar a falar? Primeiramente, eu quero, em nome do meu grupo, agradecer a Mostra e aos professores. Dizer que foi uma experiência única, assim, acho que a maioria do grupo, assim, nunca tinha feito filme em película, o Super 8. E dizer que foi um desafio maravilhoso, assim, produzir esse filme em três dias, pensar na concepção experimental. O nosso grupo decidiu fazer o movimento, a dança do corpo humano na cidade de São Paulo, como essas pessoas estão presentes nesses espaços e mais ou menos isso, assim, as intervenções também foram bem interessantes. Acho que vai ser legal. É uma experiência, já foi legal a experiência. Acho que vocês vão curtir bastante. Boa sessão. Alguém é do outro grupo? Então, foi uma experiência bem da hora, principalmente pelo percurso ter sido tão rápido, assim, de a gravação ter durado, sei lá, uma tarde e de um dia para o outro já estava revelado. Eu ainda não vi o filme, vou ver aqui junto com vocês. Estou bem ansioso para a gente saber como ficou, porque até agora as imagens só estão, tipo, no meu olho, na minha cabeça, imaginando o que vai ser. E foi da hora. Passar. Boa noite. Nosso grupo já está bem curtinho, éramos cinco. E, infelizmente, nós temos nós dois aqui. Acho que até isso teve uma consequência no trabalho que a gente realizou, porque eram pessoas que moravam em outro município, em outro estado. Então, a gente pensou nisso no trabalho, nas nossas notas de caminhada. Foi mais ou menos dessa maneira. Era aquela caminhada por São Paulo e observando. E era, acho que o que ele falou, independente de como ficou o trabalho, já foi uma experiência maravilhosa de aprendizado, de também conhecer pessoas com o mesmo interesse, a mesma paixão. e ficamos muito felizes de realizar. Foi uma maratona, mas uma maratona que estava todo mundo muito feliz e gratificante. Foi muito interessante, foi muito aprendizado mesmo. Acho que é isso. Vocês estão vendo. Valeu, Gui. Então é isso, pessoal. Vamos ver os filmes, né? Obrigado e parabéns. E antes de, então, apagar as luzes, espero o pessoal sentar bonitinho. Eu quero deixar, então, umas últimas palavras para nós. Que é o seguinte, a gente está vendo, então, o nascimento de Três Curtas. Isso é incrível. Estreia Mundial, Estreia Universal. Então é interessante a gente pensar que o filme, todos nós podemos fazer filmes, né? Mas quando ele é exibido dessa forma, nessa hipnose coletiva que é o cinema, pode ser o cinema, ele ganha outras dimensões e outras camadas. E com certeza, um filme, ele só existe enquanto filme, depois que ele passa pelas nossas retinas. Então, a Mostra Livre, ela fica hiper feliz, eu acho que percebe-se na minha cara, por ela fazer parte desse nascimento desses três filmes e fazer parte dos outros 150 filmes que passamos. Quando a gente exibe um filme, a gente faz parte do filme também, é meio óbvio, mas que é uma coisa que passa despercebida, às vezes. Que se o filme não passa, ele não passa, ele não existe, ele não fecha o ciclo. E com certezas, muitos, se não a maioria dos filmes que a Mostra Livre tem passado nesses 18 anos, só passam aqui. Alguns conseguem passar em outros festivais, vão para a internet, etc. Mas a grande maioria, não. A grande maioria só tem praticamente a Mostra Livre para fechar esse ciclo. Então, está aí outra referência interessante para vocês terem na memória. Para fechar essa minha fala de encerramento da Mostra Livre de São Paulo, hoje em dia, nesse país, nessa distopia que a gente está vivendo, de há alguns meses, anos, é muito importante, cada um de nós, saber, mesmo, olho no olho, mão a mão, a importância fundamental, primária, básica, da arte e da cultura. A presença nas nossas vidas, presente nas nossas vidas. Arte e cultura, assim como a educação e o amor, que o amor vai vencer o ódio. Ele está vencendo o ódio. Mas aqui a gente vai falar de arte e cultura. Desde as cavernas, e vocês sabem disso, e lembram disso, nunca foi demais. Arte e cultura é cura. Arte e cultura é o futuro. Então, nós estamos juntos aqui, hoje, e estaremos sempre juntos, de mãos dadas, e na fé também, e na prática, pela luta, pela arte e pela cultura. Essa luta é uma boa luta. É uma luta que faz parte das nossas vidas. Então, que esse momento aqui repercuta, reverbere, e ajude o nosso país também a sair desse buraco que se encontra para algo melhor. E, com certezas, a Mostra Livre tem feito o seu papel, com muito amor e muita dedicação. exatamente o amor e dedicação que os filmes que nós passamos também são feitos. Eles são feitos por amor. São feitos por entrega dessas pessoas que fazem seus filmes para se expressarem. Porque tem o que dizer. E o que mais tem no Brasil é tema. Temas relevantes, térrimos, de minorias LGBTs, indígenas, afrodescendentes, e diversas outras, que a grande mídia e os festivais, obviamente, não têm interesse de passar, de reverberar. E aqui tem. Aqui tem. Então, a luta é essa. E a gente conta com vocês para, oxalá, a gente possa estar aqui por mil anos nessa luta, porque essa luta vale a pena ser lutada. Porque a gente sabe que está no caminho certo fazendo e falando e reverberando esses filmes. Os filmes dizem por si. A gente não precisa falar quase nada. Só isso, né? Um pouquinho. Mas os filmes se garantem. Os filmes dizem por si. Na verdade, eles não dizem, não. Eles gritam. E a gente vai gritar junto. E eu espero que vocês gostem dessa sessão e que vocês nos ajudem a levar mais gente, seus amigos, que gostam também, que têm esse espírito livre, a irem em Brasília até dia 12 de maio e no Rio de Janeiro, um mês também, a partir do dia 8 de maio. Contamos com vocês lá e com os amigos de vocês também, para que a gente possa continuar nessa boa luta. Tá bom, galera? Tudo de bom para a gente. Vamos começar, então, a sessão de encerramento. Acabou a sessão, a gente acende a luz e começa o bate-papo final da Mostra Livre. Muito obrigado. Gratiled a todos. E vamos que vamos. Obrigado. Renato Coelho, Priscila Betim, nosso bate-papo. Oi, oi. 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 Bom, pessoal, vamos lá. Não sei nem entender se a sessão é, mas queria começar conversando aqui com a Lia, que ela falasse sobre o processo e como, enfim, a gente viu depois pelos créditos, o que são esses textos, os excertos desses textos dos brancos ocidentais e, entre aspas, civilizados, falando sobre os indígenas e como surgiu essa ideia de, enfim, congregar essas duas, esse próprio filme com essas imagens encontradas e esses textos. Mais ou menos um filme, né? É. Bom, acho que a ideia, a primeira coisa, é fogo nos racistas, né? A primeira ideia principal é essa e, a partir disso, na verdade, ele surge com uma pequena experiência pessoal. Eu fiz uma residência artística em Berlim, a minha primeira e única viagem à Europa, graças a trabalho, graças a trabalho, claro. Enfim, eu já tinha algo dentro de mim, enfim, como eram nove artistas, eu era a única pessoa não branca desse grupo de nove artistas e tudo isso começa a passar pela sua cabeça de forma muito, você fica quieta, mas fica pensando sobre isso, né? Como vai ser na Europa e tal. E já na entrada na alfândega, mesmo com todos os documentos iguais aos outros artistas, eu fui a única parada, enfim, então, ali já começou alguma coisa a mexer em mim, assim, em relação a esse universo, óbvio, né? Esse projeto se chamava Nave Tropical, eu até trouxe aqui o livrinho, depois posso passar para vocês. A partir disso eu já comecei a minha primeira formação, quase formação, a história, e eu já tinha muita leitura em relação a... Me interessava bastante, né? O início, a colonização, esse início das chamadas descobertas, né? Mas que foi, na verdade, o início de um genocídio que a gente sabe que aconteceu. Eu já fui lendo um livrinho que é esse do Hans Staden, que é Viagens ao Brasil, né? Ele é um alemão que veio em 1520 e pouco, três anos depois ele voltou, e eu já cheguei já lendo esse livro, né? E já me chamava atenção a maneira aventuresca, né? Em que o Brasil começa a ser contado, assim, né? Quase que um folhetim, a descoberta do Brasil, a chamada descoberta do Brasil, né? E me corrijam porque, na verdade, não é essa a palavra correta, né? A invasão desse lugar que a gente está aqui. Enfim, e já me chamava bastante a atenção, de uma forma ruim, essa forma aventuresca, folhetinesca, desse pseudo-herói Hans Staden, de uma forma quase divertida, contando sobre essas pessoas que ele encontrou aqui, enquanto a gente sabe que a história que não foi contada, né? A história invisibilizada que a gente vive até hoje é outra. E nesse meio tempo, durante a residência, foram 40 dias. Enfim, o meu primeiro projeto era outra história, completamente diferente, mas que envolvia eu visitar feiras de rua, brechós, enfim. E numa dessas eu encontrei esses dois álbuns, que é de uma mesma senhora, que se chama Inge. E vocês viram, né? Na verdade, é um universo de quase 150 fotos e que a gente usou mais ou menos 75 fotos dessas. Que, claro, começa a vir de acordo quando eu encontrei esse álbum. E esse álbum encontrou essa leitura que eu estava fazendo do Hans Staden. Essas duas histórias se conectaram de uma forma quase espelhada, né? Que eu comecei a me interessar por o que era a história dessa mulher e o que ela tinha de representatividade dentro dessa proposta que eu comecei a criar. Lá eu ainda fiz um trabalho que chamava Colonizada, Colonizadora, que tinha alguma coisa a ver com esse lugar que eu queria me descobrir, né? Indo para a Europa como artista, sendo legitimada como artista. Enfim, todas essas coisas passavam pela minha cabeça. E quando eu terminei essa residência, apesar de não ter sido o meu trabalho principal, esse álbum de fotos, essa leitura, eu ainda fiz aqui uma relação das fotografias com esse texto do Hans Staden. Voltei ao Brasil e comecei a achar que ali dava alguma coisa além do que essa primeira pesquisa e fui atrás de mais cronistas alemãs. Daí que eu achei o Martes e o Spix, que já é do século XVIII. E comecei a pensar em forma de, em termos de roteiro mesmo, né? Não sabia exatamente, né? Video arte, filme, se era uma fotografia, enfim. Não sabia qual era o tema que eu queria tratar e deixei, e deixei rolando, né? Eu acho que o que fica claro, na verdade, assim, talvez para mim, que foi o primeiro ímpeto, e eu gosto de achar que ele continua, pela fala de vocês, pela fala do Júri, de outras pessoas, é que esse exercício de espelhamento, uma alteridade perversa, assim, ele está presente ali porque é isso, sim, que o filme quer. Ele quer esse espelhamento e ele, de alguma forma, quer preservar, preservar não, mas quer suscitar e fazer pensar a partir do que é essa perversidade desse encontro, né? Eu posso, vendo o filme, o que mais me chama a atenção, assim, é como as fotos e o texto, mesmo tendo uma centena de anos aí de diferença, assim, elas andam, assim, muito coladas, assim. Então, não sei, assim, eu sinto que o filme não tem muito uma temporalidade, assim, né? Parece que é de hoje, se algum de fotos deve ser dos anos 70, eu não sei. E do texto de centenas de anos atrás, quando o Brasil foi descoberto, e essa temporalidade, essa linha de tempo, assim, parece que não existe, né? Parece que os tempos estão colados, assim, né? Não sei, eu teria se interessado. Que bom, que bom. Tem um historiador da nova história, Paul Venni, que ele fala uma coisa que também, eu acho que moveu enquanto eu construía esse roteiro, fazia essa edição dos textos, de acordo com as imagens, que ele fala que a história é a pergunta que se faz a ela, né? Eu acho que se fez muita pergunta errada a história, né? E nessas muitas perguntas erradas se perderam tantas coisas. E dentro disso eu tentei sim construir uma temporalidade que perpassasse realmente, né? E isso se dá, claro, através das fotos, nitidamente, né? Porque elas são fotos que é final dos anos 70, anos 80 e vão até os anos 90. Os textos, né? A gente sabe, século XVI, século XVIII. E tem uma coisa que pode até passar despercebida, assim, mas eu acho que a trilha também, ela colabora um pouco com isso. Porque eu também quis brincar, assim, um pouco com alguns estilos de cinema, né? Tipo, construir um tema base, aquele tema, ele ser, ele perpassar o filme, né? Ele perpassar os momentos do filme. Mas isso realmente foi pensado, assim. A gente tentar realmente dissipar um pouco essa temporalidade para ele também não ficar um filme historiográfico, né? Que também era um medo que eu tinha. E porque, mais do que isso, além de temporalidade, ele tem uma questão espacial, né? Quando ele traz uma língua indígena, né? Que é uma língua que é viva, é a única língua viva do Nordeste, que é o Yatze, que é a dos Funyô. E é isso, né? É engraçado, porque o filme, ele todo foi mudando, foi todo sendo desprotagonizado. Antes do filme, se chamava Ing, que era o nome dessa senhora que passa durante o filme inteiro, né? Porque ela, desde jovem até mais velha. Primeiro, o filme ia ser falado em português na língua que eu estava lendo, né? Esse português já é uma tradução do alemão, de que já é um alemão mais arcaico. Não sei nem se estou correta de dizer arcaico, mas é mais antigo, né? E eu falei, eu não vou, estou fazendo uma crítica descolonial e vou falar na língua do colonizador, não tem sentido. Foi nesse momento que eu fui atrás dessa língua indígena. E quando a gente pensa que cada língua também, ela traz dentro dela uma cultura, né? O universo também, a gente transpassa essa temporalidade, essa espacialidade, assim, que eu acho que é importante para o filme, pelo menos eu espero que ele não tenha ficado com essa cara historiográfica, assim, que a gente tentou fazer com que houvesse pequenas surpresas até o final, assim, bem, uma historinha com início, meio e fim, nunca imaginei. Eu faria isso. E como que se deu essa sua aproximação com a tribo indígena e com a tínia, né? É com o povo indígena, Funiô. Na verdade, foi nesse momento que eu decidi que não deveria ser falado na língua do colonizador, o português. Daí eu fui atrás de amigos antropólogos e daí eu descobri que é do lado ali de onde eu moro, cinco horas de Recife, e é um dos povos que conseguiu a demarcação de suas terras primeiro, assim, e é um povo muito emblemático, assim, na história indígena do Nordeste, de Pernambuco. Enfim, na verdade, foi muito fácil. Na verdade, basta você querer se aproximar desses lugares, né? Basta você querer se aproximar dos quilombolas, dos indígenas. Eu acho que é importante frisar isso, que não foi nada surpreender. Assim, meu Deus, que difícil encontrar aquele povo. Não, eles estão lá, eles estão querendo visibilidade, eles estão fazendo filme, eles estão vivendo. Na verdade, a gente é que tem que descobrir esses povos, né? Nós somos frágeis, assim. Então, na verdade, o engrandecimento do filme, para mim, como artista e pessoalmente, foi ter acordado para esse lugar. Assim, foi realmente muito simples. Eu descobri, e existe uma literatura imensa, existe um histórico de luta imenso. Para minha surpresa, existe um coletivo de cinema lá, existe, né? Que é o coletivo Funiô. E foi bem tranquilo, assim. Agora, em relação, foi a importância de ter um incentivo, né? Que a gente está vivendo esse momento aí de desmantelamento, assim. O que era para ser uma visita pré, e a visita para gravar, transformaram em cinco visitas, a gente fez oficinas, eles mostravam uns filmes. Existe essa coisa do... Eles trabalham, obviamente, assim, eu acho que é com cinema documental, porque é uma questão de urgência mesmo. Então, me preocupava trabalhar, talvez, numa linguagem mais hermética, né? Como se gosta de falar, que é esse tal de cinema experimental, enfim. Mas me surgiu, assim, surgiu a necessidade da gente conversar sobre isso, eu mostrar as minhas coisas, eles mostrarem... E a tradução também foi algo que foi longo, assim, porque a língua, o iate, ela está há mais ou menos 30 anos sintetizada em escrita, né? Ela era oral. Então, hoje existem duas escolas bilíngues lá, eles estudam em português e em iate. E, assim, é um texto também, me corrija, se tiver alguém de linguística aí arcaico, um português mais, né, formal, assim, mais antigo. E palavras que, inclusive, para muitas pessoas na atualidade, né, da sociedade branca, pode ser desconhecida, e ainda mais para essa língua, assim. Então, tinham coisas do tipo, sei lá, superstição. Uma coisa, daí, como não existe na nossa língua? Como já, né, gente de coração bobo. Então, assim, foi muito incrível, na verdade, antes do filme. Foi incrível, realmente, esse processo de troca. E só um gancho, assim, ao que você falou dessas temporalidades, que eu falo e acabo me perdendo, mas acho que é bem importante falar que é engraçado, né, essa temporada, como é tão presente, né? É tão presente que o vice-presidente do país, atual do país, é que eu considero o meu vice-presidente, é... Ele, na fala dele, ele fala que os índios são preguiçosos, os negros são maliciosos. Então, a gente sabe que, na verdade, assim, o que foi falado ali no século XVI, no século XVIII, ele continua sendo falado, né? Então, por isso que o filme é muito... Eu acho que é muito atual, porque a gente sabe disso, né? Principalmente pessoas não brancas entendem isso, eu acho que de uma forma muito direta, assim, porque, apesar de ser outra fala, outro tipo de linguajar, a gente entende no ritmo ali, na hora, sabe? Então, a gente vive num Brasil, num país amplamente colonizado ainda, com o mesmo discurso, né? Com os mesmos discursos. Importantíssimo, assim, o filme, né? Todos esses, enfim, que a gente está vivendo hoje, né? É bom assistir, eu sentia-se como uma porrada na cara mesmo, né? Porque você vai... Começa a ver, causa estranhamento, mas o que é isso? Aí logo você já percebe que é nessas... Enfim, essa... O legal é que o começo do filme é mais metafísico, assim, a questão das paisagens e tal, e depois a gente vai chegando, assim, na civilização, né? É que taca fogo neles. É porque também eu acho que tinha uma coisa da língua, assim, que era legal ser mais realmente no início que a língua fosse a protagonista, né? Porque já... Enfim, se começasse a botar já um monte de imagem, né? Enfim, mas uma questão estética mesmo, da linguagem narrativa. Bom, e você, Pri, o que você quer falar sobre os filmes da Oficina, assistindo, assim, no cinema pela primeira vez? Não, o que... Eu até vou depois falar numa outra mesa sobre cinema e educação. E é uma coisa que a gente discute muito, né? Essa coisa do aprendizado, da linguagem cinematográfica, e como é importante, eu acho, a gente aprender outras línguas também de cinema, porque a linguagem cinematográfica também é instrumento de dominação. Quando a gente só vê, só sabe ler cinema clássico, a gente só sabe também falar um idioma, que é o idioma do dominador. Então, dá essa oficina e a gente ficar conversando sobre outras formas, né? A gente tem que ficar falando de outras formas de fazer cinema, sempre, porque se a gente tem o cânone aí, o cinema hegemônico como forma predominante, então essas acabam sendo as outras formas de cinema. Mas passar aí quatro dias com uma galera muito disposta, todo mundo, assim, né? Disposta a discutir, a pensar um cinema... É isso, né? Livre, né? Um cinema livre. Todo mundo, eu acho, não sei, assim, eu vejo pelo filme, assim, não sei, é um tipo de sentimento mesmo, acho que é libertador, assim, de fazer filmes, principalmente quando você não tem som sincrônico, você não tem essa questão do realismo, do naturalismo, da imagem, de uma decupagem clássica, você não tem que fazer, não necessariamente que seja ruim, né? Mas usar atores e tal, eu acho que isso deu um outro ímpeto, assim, de criação, eu particularmente gostei muito mesmo, e tecnicamente também, vocês arrasaram aí, por ser o primeiro filme Super 8, a gente fez bem mais burrada, assim, no primeiro filme Super 8, foram muito bem, mas é isso, assim, essa união para pensar um outro tipo de cinema, eu acho, assim, eu gostei, eu gostei muito da experiência, espero que vocês também. Enfim, acho que eu já toquei nisso quando a gente apresentou os filmes, mas essa versão que a gente viu não é a final final, né? Enfim, a gente, como vocês filmaram o sábado, e a gente teve que finalizar, ontem, né? domingo a gente fez isso que o pessoal chama de Tosco Cine, Que é um telecine, enfim, como o filme é uma fita, né? E você projeta numa tela, né? E o Diego que está aqui ajudou a gente a gravar com uma câmera digital para conseguir exibir aqui, então, ficou um pouquinho escuro, tal, mas a gente viu projetada ontem as imagens Super 8 mesmo, mas independente disso, os filmes têm força, né? E acho que foi uma coisa intensa a gente ter, enfim, conversado sobre cinema, cinema experimental e Super 8 na quinta e na sexta, se já filmarem no sábado, e essa proposta domingo, né? De algumas intervenções diretas no próprio filme, que ficaram bem interessantes aqui, projetadas, e também o som, né? Pensar o som de tudo isso em tão pouco tempo, então, acho que é uma... uma experiência intensa. E hoje só passou o filme e película, né? Porque esse é 35, se for ver, né? Se for ver hoje, a sessão foi só película, assim. Só o primeiro. O primeiro nem câmera, o João. É, o primeiro nem câmera. A gente está nos extremos, né? Ou com câmera ou pelí... Ou sem câmera ou película, né? E o que eu acho, fazendo só a ponte da sessão, assim, tem, não sei, essa coisa do suporte, assim, tem uma questão da materialidade ali, né? Da... Das fotos também, da questão da... Não sei, assim, né? Tem uma questão também de uma memória, uma memória coletiva, que eu acho que passa pelos textos e passa por essa questão do álbum de família, que liga meio tudo, assim. Porque no final das contas é isso, assim. Falar, é a família, é não sei o quê, é a memória. São as pessoas, né? A gente vê que as pessoas depois que falam as piores coisas são ali, é nosso tio, é não sei o quê, sabe? E aí essa coisa do álbum da família, acho que faz uma ligação ali com tudo, assim. Talvez eu tenha desrespeitado bastante o álbum da família, né? Mas, enfim. Em relação a isso, é claro, né? Trabalho com essa memória, mas, só reforçando, eu trabalho com essa outra memória, que é essa memória da história mesmo, historiográfica, do colonizador, dos colonizados, enfim, é mais nesse sentido. Na verdade, eu uso para fins desse tema, dessa temática, desse espelhamento, dessa troca de lugares. Mas o que eu gosto, assim, quando você fala do analógico, né? Como eram fotografias, as fotografias estavam incrivelmente bem conservadas, assim, eu dei uma sorte danada, que estava super conservada. Enfim, eu venho das artes visuais, na verdade, eu sou uma agente dupla. Eu estou aqui no meio de cinema, mas eu sou artista plástica. E é muito importante para a minha fisicalidade, assim, né? Estava conversando antes, quando eu estava trabalhando, tentando, ainda continuo tentando trabalhar com película, acaba sempre me envolvendo essa questão da fisicalidade, da matéria, né? E esses efeitos, todas essas coisas, eles são efeitos, na verdade, de tocar na foto, né? Para mim, a viagem que eu tinha junto com o fotógrafo, Francisco Baccaro, Chico, era... A gente estava com a fotografia na mão, né? Não fazia sentido nem só, sei lá, escanear ou fazer uma master. A gente dobrava a foto, a gente usava o carrinho de traveling, ao invés da câmera, no carrinho de traveling, era a foto que se mexia, dobrava a foto, os filtrozinhos são filtros analógicos, não foi nada de pós, assim, produção, né? A única coisa que teve foi um tapinho ali na cor para dar um chance, mas, assim, é um filme bastante físico, assim, e eu acho que tem a ver também com a minha trajetória, com o tipo de trabalho que eu faço dentro do audiovisual, que realmente é totalmente voltado a essa fisicalidade que as artes visuais têm. Então, teve muito isso, de tocar, de mostrar que aquilo ali é uma foto, que pode mexer, que pode dobrar aquelas coisas, não é só um foco diferenciado, a fotografia mesmo, se mexendo, sabe? Enfim, se aproveitou bastante de ter um álbum em mãos, assim. Bom, acho que a gente pode abrir para perguntas aí da plateia, para nós, ou para os realizadores dos filmes das oficinas também, da oficina. Vou fazer uma pergunta para... Eu estou pedindo para buscar. O que você falou que você tem esse contato com essa tribo é de Pernambuco, né? Com o povo indígena. Eu sou fotógrafo de eventos, já fiz cobertura fotográfica de corridas lá em Pernambuco. E eu tenho um amigo meu, ele é professor, aqui ele foi professor de arquitetura e urbanismo pela USP, e ele parte é indígena e parte é português. E ele entrou de cabeça na defesa dos índios de Salvador, Salvador não, desculpa, é do sul da Bahia. Ele está em Olivença agora. Ele dá aula lá e ele está defendendo uma tribo Tupinambá na região ali, no sul da Bahia. E ele foi entrevistado, inclusive, pelo Herópolis Barbeiro. Ele chama Cazé Angatu. E eu gostaria, depois de passar o contato seu com ele, que de repente vocês podem trabalhar em conjunto, você, Pernambuco, e ele lá em Olivença, quer dizer, para fortalecer essa união e fazer, de repente, um filme lá também. O que é muito interessante. Então, essa é a ideia que eu quero te apresentar. Outra coisa que eu quero falar, eu sou editor voluntário da Wikipédia, eu trabalho mais na parte de tradução, porque aí eu não tenho o trabalho de o artigo não ser recusado pelos administradores, que são meio burocratas. Então, quando eu traduzo um artigo do espanhol ou do russo, eu consigo traduzir, ele já é logo aprovado, porque geralmente eu traduzo artigos estrela, que já tem toda uma referência. Agora, eu pesquiso muito no YouTube, eu não sou cineasta, mas eu sou um pesquisador de videoclipes do leste europeu, da Índia, eu sou historiador, autodidato também, e esse clipe, esse filme que você fez, a parte de fotos, me remete a um videoclipe de uma banda da Bielorússia, muito interessante, que chama Liatz Pibletzkoi, o nome é estranho, mas de repente, com o tempo, essa globalização vai ser maior. Eu defendo a Wikipedia, eu defendo o YouTube como globalização, o acesso a todo tipo de vídeo de todo lugar do mundo. E é isso aí, só queria falar isso aí. Obrigada. E a gente vai manter o contato. Que susto, achei que você ia dizer que conhecia ela. Não, não, e a menina aqui que fica de cabeça para baixo, eu andava muito com um amigo meu, que tinha mania de ficar de cabeça para baixo no retro. A gente é maravilhoso, você é muito bom. Legal. Legal. Alguém está aí? Eu quero ter uma pergunta para a Lia. Eu queria saber como que foi... Precisa. Eu queria saber como foi o seu encontro mais especificamente com a Tini, se rolou uma conexão maior, uma conversa entre vocês, e se você explicou sobre o filme, provavelmente sim. Ah, que massa, que ótimo falar dela. A Maria Pastora, inclusive, foi ela que fez mudar o nome do filme, eu entendi que eu também não podia deixar o nome da coordenadora protagonizando esse filme. A gente tinha assistente de direção lá no território, em Águas Belas, e eu mandei uma parte do texto, isso eu já estava trabalhando a tradução, e ele ficava me mandando o áudio de algumas mulheres, porque para mim era bem importante ser mulher. Óbvio, né? Porque essa ideia também de narrador masculino já foi, né, gente? E daí ele me mandou e eu fui para lá para fazer o teste com essas mulheres da narração. só que a Tínia já chegou dizendo que ia ganhar, e realmente ela ganhou, assim, ela estava muito achando que aquele papel era dela, assim. E eu, nossa, né, as outras, foi legal, foi tudo mais, mas é muito interessante, que ela tem, acho que ela tem 54 agora, ela aprendeu oralmente a língua, né, então ela foi uma peça-chave, inclusive, na parte da tradução, porque quem traduzia eram os meninos mais jovens, 22, 23 anos, então ela, com mais contato com a língua ancestral mesmo, assim, foi uma ponte bem importante para fazer a tradução, né? E, realmente, trazer esse texto, assim, para o território indígena não foi uma coisa, assim, nossa, que fácil, vamos lá traduzir isso daí, que legal, da hora. Não, né? Porque são textos superfortes, assim, né? São textos que machucam, assim, então era uma conversa interessante, vocês estão entendendo o que eles estão dizendo, né? Que é em relação aos seus antepassados e tal, e daí isso foi bem importante, essa aula compartilhada de história, assim, né? E ela tem uma interpretação de quem entendeu. Acho que ela deixou bem claro que ela entendeu, assim, ela não é atriz, ela não é nada, assim, foi realmente esse processo de conversa, o que cada fala, enfim, obviamente teve uma direção em cada momento narrativo do filme, mas eu acho que o importante é que ela realmente se empoderou do texto, assim, ela entendeu que precisava fazer isso, assim, mas realmente foi uma das fases mais interessantes, assim, porque são textos muito violentos, né? Que trazem muita violência, não porque eles estão lá isolados, né? porque eles não estão isolados lá no tempo, eles estão agora, eles estão no momento, né? Que massa, parabéns. Obrigada. Tinha demais, né? Primeiramente agradecer você ter vindo até aqui, né? Para apresentar para a gente e tal. Não, e a pedra é isso, né? Bom, de qualquer forma, pode parecer um interesse meio exodicista ou qualquer coisa do gênero, mas eu fiquei muito pensativo sobre o que eles produzem, né? De audiovisual dentro da aldeia, etc., do universo deles, né? E o que eles andam pensando, o que eles andam produzindo, assim, nessa questão cultural, e etc.? Eu vou falar sobre o que eu vivenciei, né? Eles estão trabalhando lá, continuam filmando, inclusive compraram equipamentos novos, mas como eu falei a um passão, tem um foco muito grande na questão documental mesmo, né? Teve uma primeira fase que eu assisti, né? Todos os filmes, enfim, deles, a primeira fase era muito em relação à língua, de salvaguarda da língua, assim, então, o argumento dos documentários tinha muito a ver com isso, e das práticas e tradições, é basicamente isso, documental, de documental emergencial, né? Porque as coisas estão... Isso sou eu que estou falando, não tem como falar, obviamente, por eles, né? A produção deles continua, vocês podem entrar no YouTube do Coletivo Funiou, os filmes estão lá, eles estão começando a rodar mais festivais, assim, né? A se ligar nessa coisa de se inscrever, mas eu acho que tem uma coisa muito essencial nisso, que é essa luta contra a invisibilização, né? Quanto mais aparece, quanto mais em festival eles estão indo, mais eles estão marcando presença. E daí, voltando àquilo que eu disse, quanto mais a gente também chegar junto, enfim, tem duas vias aí, né? Uma parte deles estão vindo e nos ensinando alguma coisa, assim, dizendo, putz, tive que sair daqui do meu canto para ajudar vocês, né? Vocês não estão se garantindo. E a outra parte é também da gente, que tem uma série de privilégios da sociedade branca, também está junto, né? Então, assim, essa escuta é uma escuta, obviamente, eu estou aqui, né? Posso responder do que eu vim, mas volto a falar, é uma escuta que realmente a gente tem que fazer de perto, assim, né? A gente tem que chegar junto desses lugares e desses espaços, senão não vai dar certo, sabe? A gente já se lascou, né? Então, a gente já se deu super mal, né? Então, é legal, é isso. A gente chegar junto e estão super abertos, o Coletivo Funil está super aberto para parcerias, para passar filmes, para, enfim, para tudo. Estão super por dentro do movimento cinematográfico e eles não conseguem ficar dissociados, como a gente tem o privilégio, às vezes, de fazer poesia, né? Como se a poesia fosse descolada da realidade, assim, esse é um povo que ele não consegue, né? Porque constantemente as coisas estão ligadas, né? A sobrevivência, né? A vivência física, né? E a poética também, né? Então, isso que é o incrível, assim, de se pensar sobre o povo. Mas é isso, tem no YouTube, tem por aí, os filmes que vocês quiserem ver, vale a pena dar uma força, assim, e chegar junto mesmo, seja lá, aqui, né? Acho que tem aí um bando de povos indígenas se auto-reconhecendo também, né? Nos centros urbanos, né? Que quiseram apagar várias etnias, aí ela disse, não, a gente não morreu, não, a gente está aqui, vice. Então, é importante, a gente, em todos os lugares, assim, estar nessas frentes, né? Porque a luta é grande. E aí, gente? Acrescentando aqui, então, a fala da Lia, né? Aqui em São Paulo também a gente tem povos indígenas, né? E imagino que a grande maioria da população de São Paulo nem se toca, né? Nem imagina que a gente tem tribo dos Guarani no Jaraguá, que tem tribo em Parelheiros e por aí vai, né? Então, acho que só para... E também estão, né? Querendo fazer filme, documentário, querendo ganhar essa visibilidade, porque nesse período que a gente está vivendo é só ataque, né? Só ataque direto, assim, aos territórios, né? E as condições aqui em São Paulo já são muito difíceis, né? Ah, e o cinema pode, assim, além da poética e tudo mais, assim, também tem momentos que a gente também pode ser escudo, assim, né? Sim. Também, enfim, pensar nesse sentido, assim. Obviamente, o Tinian não nasceu nesse sentido, ele nasceu por diversas questões, eu acho que a gente estava discutindo, assim, mas de uma forma também deixa muito feliz, assim, toda a equipe e todo mundo, a cada lugar que vá, essa discussão ser levantada, a gente poder também abrir mão um pouco da vaidade e falar um pouco além do filme, porque o filme, ele só acontece quando ele vai um pouco além dele, né? E a massa está na mostra. é uma curiosidade mesmo, vocês já tinham feito também, imagino, uma oficina similar a essa também, ou não? De realização, assim, não. Não. Era algo mais histórico, conceitual? Não, a gente já tinha feito oficinas práticas, mas em digital, né? E de intervenção em película, a gente já tinha feito, mas em cima de material de família achado, assim, que a gente também compra, a gente adora comprar os rolinhos também do Super 8, assim, a gente tem... E aí a gente já tinha feito oficina de intervenção nesses rolinhos, filmes de família, festa de casamento também, que a gente acha. Agora, todo o processo, né? A ideia, a concepção do filme, filmar, revelar e depois fazer a intervenção foi a primeira vez que a gente fez. E o que vocês acharam, assim, no geral? Do processo em si, do resultado, meio que... O resultado, seja ele qual for, ele já é fruto, um fruto positivo, né? Pela experiência em si, mas o que vocês acharam desses quatro dias aí de imersão, né? Digamos. A gente achou demais, porque a gente gosta mesmo de fazer cinema físico, né? Assim, em Super 8, 16 milímetros. Acho que também o digital é fantástico e democratizou tudo, né? Nem se fala, mas, assim, a nossa onda é mais essa, né? Pelo menos até agora. E a gente também... É isso, a gente é professor em universidade e sempre da oficina e tal e nunca tinha tido essa chance de produzir filmes em película mesmo, assim, em faculdade ou em oficinas. Então, foi fantástico para a gente, né? E dentre as pessoas que participaram, alguns já tinham feito filmes, né? como a Viviane, o Yudi, o próprio Carlos Lenin e tal. Então, aqui, eles já tinham filmado em Super 8 ou em 16 e outros nem faziam ideia, né? Do que viram lá uma oportunidade de fazer uma oficina prática de cinema gratuita e aí se interessaram bastante. isso foi muito legal, assim, né? Ver tanto a empolgação dos que já fizeram, né? Porque já tem essa mesma pegada que a gente tem de gostar de fazer filme em película, como ver também os que fizeram pela primeira vez, né? Estão acostumados, alguns já estão acostumados há bastante tempo fazendo filmes em digital, ter essa oportunidade de filmar em Super 8. Então, isso foi bem legal. Aí, sobre a intervenção foi isso, né? Quando a gente falou na oficina aqui, a gente tinha essa ideia de reservar o último dia pra interferir mesmo nos filmes, né? Pintar, raspar, colar folhas e tal. E é uma coisa muito trabalhosa, né? Que nem a gente ficou das 10 da manhã até 5 da tarde aqui fazendo no domingo e ainda são só em algumas partes dos filmes, porque 18 quadros por segundo, né? Então, tem que ser quadro e aquadro e tal. Aí, alguns já falaram, putz, mas a gente vai ter que rabiscar nosso filme e tal. A gente falou, não, mas já pensa a ideia em cima disso, né? Então, aí também é isso. No final, o Yudi ali já estava cortando os filmes, fazendo, piscando, passando esmalte, já estava bem. Mas, lógico, dentro de uma proposta, né? Que a gente tentou pensar, ó. Reservem espaços do céu ou então a cidade, espaços vazios pra poder raspar, pintar, assim, a ideia era essa. Mas, falei um monte aqui. E vocês filmaram montando ou montaram mesmo? É, não. A ideia era montar na própria câmera. Então, os filmes, tem isso, né? A gente não falou aqui. É o que o pessoal do, 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 de Super 8 chama de Tomada Única, né? Que é já ir filmando, editando na própria câmera. Então, esses percursos pro São Paulo, né? Como a gente vê aqui, já foram, enfim, o filme já foi, eles já foram feitos dessa forma. É, eu acho que é legal quando a gente apresenta pro pessoal que filme digital fala, meu, vocês vão ter maior trabalho e vocês só vão filmar três minutos, assim. Vocês vão ficar, tipo, dois dias pensando, um dia inteiro filmando, só que você só tem três minutos. Todo mundo fica meio paralisado, assim, só três minutos, né? Depois vocês viram o trabalho que dá pra filmar três minutos desse jeito, né? Fica o dia inteirinho e sai só três minutos. E eu acho isso que é muito, muito legal, que é, de certa forma, uma, não sei, né? Pra mim, pelo menos, quando eu comecei a filmar em Super 8, foi uma reeducação do olhar, assim, né? Uma responsabilidade também de você estar criando imagens, de você estar fazendo imagens com muito mais responsabilidade, né? E do que se fosse um digital nesse dia, vocês andando por São Paulo, com certeza vocês tinham filmado, sei lá, quatro horas, cinco horas, pra, não vou dizer nem pra fazer o mesmo filme, né? Teria sido ainda, talvez, um filme, não sei, né? Diferente, no mínimo, assim, né? Mas, e aí, quando você só tem os três minutos, você pensa muito bem, pensa no bom sentido, não no sentido racional, mas você está muito focado ali, assim, você está muito presente no que você está fazendo, assim, né? Mesmo que seja um processo mais intuitivo, assim. Acho que é filmar em película, tem essa magia de te trazer pro presente, todo mundo fica mega concentrado, assim, quando está fazendo. E acho que isso que acaba também, é, dando aí o resultado, assim, isso é em todo lugar, assim, às vezes quando a gente filmou em set de película, também tem isso, todo mundo prende a respiração, a tomada tem que dar certo, e essa, e é isso, como o cinema é uma arte coletiva, né? Essa coisa de estar todo mundo 100%, na mesma sintonia, no mesmo segundo, no segundo que aperta o gatilho, você para, seu coração bate mais forte, você para de respirar, eu acho que acaba dando esse resultado, que pra mim, o digital não tem tanto, esse frio na barriga, esse momento, assim, da captação. É, quem imprimiu no filme não dá pra voltar, né? Tá lá. Aí tem que incorporar o erro, ou, né, o erro, entre aspas, de alguma forma, assim, o erro tem que virar acerto. Mas uma coisa legal que achei que aconteceu aqui é porque, enfim, a gente deu oficina na quinta e na sexta foram exibidos os filmes do Genetom, né? Que é um super oitista lá de Pernambuco, né? Que tem essa pegada anárquica e era, enfim, era poeta, também, então os filmes dele tem a coisa da poesia e da voz dele muito forte. E aí a gente, lógico, que fez uma baita propaganda, né, pro pessoal que tava fazendo a oficina ver na sessão. E aí eles vieram, né? E tem um dos filmes que é o último que foi exibido que é o Cinesia, o Cinesia, que tem uma pegada Genetom ali, né? Vamos lá. Eu achei que tinha que ia dar o meu filho. Ó! Isso que é bonito de ouvir. É maravilhoso. E vocês têm o coletivo o Atos da Moca, vocês fazem parte, né? E acabaram de fazer um filme, estão fazendo ainda, né? Um longa em Super 8, é isso? Bom, a gente tá montando agora o primeiro longa que a gente fez. Tem partes em Super 8, partes em 16, uma partezinha em 35, que é muito caro. Já foi filmado, já foi revelado, já foi revelado. Já está sendo montado. Saiu tudo. A gente filmou um mês inteiro sem saber se tinha saído, não tinha nem vídeo assist, nada, porque saída da câmera não tinha. É um processo, é isso, é um processo de filmar em película é muita emoção, assim. A gente ficou um mês inteiro trabalhando, tipo, 12 horas por dia e a gente nem sabia o que tinha dentro da lata, assim. A gente foi filmar, foi revelar um mês depois. Não, a gente sabia, só não sabia se tinha saído. Se tinha saído, né? É, tipo, é emoção. Mas é isso que eu gosto da película e tal, que é o cinema de risco, né? É risco, assim, é tudo incerto. Enfim. E eu acho que é também, mas pelo menos esse processo, assim, eu acho que é, não sei, é de muita concentração, é de muito, não sei, é de muito estar ali mesmo fazendo aquilo, todo mundo. Para sair certo, tem que estar todo mundo ali, 100%, assim. É. A gente faz parte do coletivo Atos da Moca, mas esse filme é nosso, não é do coletivo. A Pri escreveu o roteiro, né? O primeiro filme nosso que tem roteiro também. E a gente dirigiu junto. Mas é isso, a gente filmou, acho que uns 80%, vai ser em 16 milímetros, né? Aí uns 20% em Super 8 e uma sequência, assim, de 5 minutos em 35. Que a gente só filmou em 35 porque a Cris Amaral emprestou a câmera do Tonati, que ele filmou Bang Bang e Serras. E aí a gente, nossa, 35 é caro, não sei o quê. Mas, putz, eu tenho que usar essa câmera do Tonati. Pelo menos um pouquinho. A gente filmou, tipo, 5 minutos, 7 minutos, assim, de filme e a gente vai já colocar nos créditos, né? Com a mesma câmera de Bang Bang. Eu acho que vai dar uma moral, assim, pro filme. A gente precisa colocar no próprio cartaz do filme, né? Filmado com a mesma câmera de Bang Bang e Serras das Ordens. São os filmes que a gente ama, né? E o que passou aqui também, no Sagrada Família, foi com essa câmera. Ah, o Sagrada Família. São os filmes irmãos, né? Foram feitos juntos. O Lana, do Sagrada Família, no debate, ele comenta isso, né? É, o Silvio Lana tava aqui na abertura, a gente conversou com ele, falou, pô, eu usei uma mesma câmera, funciona ainda? A câmera tá funcionando, tá perfeita, gente. Isso que é, esses equipamentos, a câmera tá perfeita, assim. É, é uma... A Reflex 2C, né? 35 milímetros e foi... Ela foi, enfim, feita em 1964. Aí o Tonati e a Silvio Lana filmaram o Bang Bang e a Sagrada Família em 70. Aí o Tonati usou em alguns filmes e filmou também um trecho do Serras da Desordem, que é de 2006, com essa câmera. E ela tinha sido, acho que é a última vez que ela tinha sido usada, em 2006, antes, né? Porque ele finalizou em 2005. Antes de 2006. E aí a gente usou de novo, assim, emoção. assim, né? É isso. É um cinema artesanal, né? Que não é algo... E o termo que você usou no cinema físico, também é interessante, né? Porque é de fato, né? Não é... Esse cinema aqui não... É e não é, né? Mas o cinema físico que você se refere é muito mais arriscado, né? E é físico e químico, né? Coisa que aqui não é mais, né? É bem... É um outro... Um outro viver, uma outra experiência mesmo, de todos, né? E o risco gigante de não dar nada errado, né? Tem a revelação, né? Ou seja, é muito risco envolvido, né? A gente filmou tudo, né? São umas cinco horas de material desse filme e a gente não tinha grana para ir para os Estados Unidos, porque aqui fechou tudo, né? O laboratório, o que sobrou é o pessoal que revela artesanalmente, né? A Lia revela, então... É um mestre aqui, escondido. Ah lá, é. Enfim, tem vários mestres aí pelo Brasil que revelam, né? Artesanalmente, em casa... Não revela, não. É uma blusa pernico. Ah, mas é legal também. É, e aí a gente não tinha grana para ir para os Estados Unidos revelar uma parte do filme e voltar e tal. Ao mesmo tempo que a gente filmou, teve o novo longa do Luiz Fernando Carvalho, que foi feito em 35 milímetros. Mas eles foram, acho que, cinco ou seis vezes para os Estados Unidos revelar, voltavam e tal. A gente não filmou tudo de uma vez, não viu nada, aí revelou tudo, né? Depois. Mas saiu, né? Saiu. Saiu. Está saindo, né? Está saindo. Ano que vem na Mostra Livre, quem sabe, né? Sim, não, total. Se ainda aceitarem a gente... É, 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 é o concurso. No longa, né? Desse jeito. É, alguém tem mais alguma questão para colocar para os nossos debatedores? Qual o tempo? Aproveitar o gancho que estava essa tietagem de diretor e perguntar para o pessoal que produziu, né? Fez essa oficina. O que eles pegaram de inspiração de outros filmes, diretores, etc? Quem quer falar aí das oficinas aí? Fala aí, pega aí. Fala aí. É só se virar aí para falar. Um de cada grupo, pelo menos. Mas o Cinesia foi o genetom, né? Deixa eles falarem aí. É, foi falar você. Durante a oficina a gente mostrou filmes do Jonas Mecas e do Jairo Ferreira, né? Para ver se... Dá para inspirar, né? Dá para inspirar, né? Fala aí, fala aí o de Lucas. É quem você vai falar, né? Então, eu acho que... Eu nem conheço os sujeitos do Jairo Ferreira. É que a gente tem uma sessão. Ótimo. Vou fazer melhor. Vou usar de que você gostou. Não, mas eu conheço muito o Updia da Cinemateca. E a brincadeira com a voz é mais ou menos daí. É que tem a rotação da voz. É difícil, né? Porque, pelo menos assim, quando você pensa o projeto, né? As camadas que o filme pode ter. Isso que você estava falando, por exemplo, da pesquisa, né? Do encontro, né? Mais do que a pesquisa. Da experiência, enfim. Eu acho que o processo do filme é mais ou menos... Ou quase tudo se baseia diretamente nisso, assim. Como que você cria a necessidade e como essa necessidade te toma ao longo do processo, né? E aqui... Não sei, eu estou falando demais? Caramba, encabulado, né? Não, a gente começou a pensar, por exemplo, num tema central e tal, e começamos a já logo pensar num roteiro, enfim. Como que isso poderia ser filmado. Começamos a pensar numa ordem do dia. E aí, de repente, estava todo mundo cansado, enfim. De trabalho, da vida, enfim. E aí a gente falou, ó, é o seguinte, vamos tacar o foda-se. Vamos fazer essa intervenção no ônibus. E depois vamos fazer... Todo mundo mexeu na câmera, enfim. Então, foi um processo bem anárquico, assim. Não foi... Não é um processo que acho que... A gente estava muito acostumado, mas foi um processo que se deu. E aí, quando foi para a parte da intervenção, eu não consegui participar. E você quer falar um pouco? Não sei. Ah, então, a parte da intervenção... A gente deu uma mexida também. A gente meio que editou o filme, assim. Que no final do filme deu uma... A gente abandonou, né, de filmar. A gente achou que já tinha rolado. E aí sobrou e também não tinha fluído nos créditos. Não tinha aparecido o nome de dois participantes. Então, antes de todo mundo chegar, eu fui lá e escrevi um filme a frame. Não muitos, mas... Um pouco mais de um segundo, assim. O nome do Lucas, né? E o nome do Carlos, que não saiu. E daí sobrou um pouquinho de... Mais de filme também, além, né? Do que a gente colocou nos créditos também. Daí a gente esticou na mesa. E ficamos pintando. Cada um no canto, assim. Revezando, guardando tinta. E deu aquele final também. E aí tem um sabisco no meio que eu acho que... Eu fiquei meio em pânico com essa intervenção. Eu fiquei em pânico, né, com essa intervenção, assim. Porque eu sou bem apegada. Eu gosto de uma coisa mais, né, tipo, rústica. Se é que a gente pode falar assim. E eu já tinha feito um filme Super 8. Mas nunca tinha tido a oportunidade de fazer a intervenção, né? Que foi a proposta desse curso. A gente se reunir, pegar uma proposta. Filmar. Cada um filmar um pouco. E depois, enfim. Ter esse corte, ter essa possibilidade, né? E aí eu saí tacando o esmalte no negócio. Eu fiquei desesperada, achando que não ia dar certo, assim. Mas, no final, deu tudo certo. E o legal de... Enfim, queria agradecer a Priscila, também ao Renato, pela oportunidade. Porque foi uma... Enfim, eu já tinha feito oficina, né? De Super 8. Mas foi a primeira vez que eu tive... Sei lá, tão pouco tempo pra construir algo. E isso é bom, né? Porque a gente passa a trabalhar mais essa coisa do desapego, né? Do improviso. Às vezes a gente tem uma ideia tão legal, mas acaba não fazendo. Porque, ai, vou preparar um roteiro. Aí tem um roteiro. Daqui que esse roteiro seja apresentado pro seu melhor amigo. Que ele tem que gostar. E aí começa, né? Tipo... É muito burocrático. E às vezes a gente acaba desperdiçando ideias. Porque, enfim, tem que esperar edital. Tem que esperar um monte de coisa. Tem que... Enfim. E o curso traz pra gente essa possibilidade, né? De se realizar e fazer e transformar uma ideia em filme, realmente. E, enfim, foi massa. Foi incrível. Agradecer a Mostra do Filme Livre. Proporcionar aí o curso. E é legal porque, principalmente por ser gratuito, a gente sabe que hoje em dia é Super 8. Como não tem o filme, tem que encomendar da Kodak ou comprar fora. Tem um custo, assim, né? Então, é difícil mesmo fazer. Então, ter essa oficina gratuita, assim, eu acho que é muito massa. Principalmente a gente sabe que estudante, principalmente o pessoal, não tem grana. Mesmo quando tem, é difícil, às vezes, gastar pra comprar um filme. Então, é muito massa mesmo. Alguém mais tem alguma questão? Qual é o tema do filme de vocês? O longa? Ah, o tema? O tema, bom, parece um filme de perseguição, mas não é, assim, é um filme estranho. Mas são quatro personagens que estão numa noite, tipo, de Natal, assim, meio deprê, num bar no centro de São Paulo. E uma das personagens, uma das meninas que estão no bar, ela é assassinada no bar. E aí, os outros três, que, tipo, dois, não se conheciam, mas se conhecem nessa noite, meio que se unem pra tentar desvendar esse crime, assim, mas não é muito um filme de crime, embora pareça, assim, não é muito. Oi. O Renato, vou falar assim. Eu conheço o Renato faz muito tempo, assim, e foi uma honra, assim, estar desse lado. Porque eu também já dou aula de fotografia, estilo, é outra. E, pelo menos pra mim, o processo foi muito louco, porque eu trabalho com filme publicitário. Então, é sempre aquele roteiro, começo, meio, fim, tudo muito certinho, fotografia perfeita, tudo muito impecável. E desse um de ator. E até a gente rolou muito conflito, assim, no nosso grupo, né? Depois até o Gabriel foi com a ideia genial, né? Um grupo conflituoso, né? Tipo, que era muito conflito. A gente ficou dois dias pensando no roteiro, não teve roteiro. Porque eram seis ideias, cada um tinha uma ideia, ninguém abria a mão. Ninguém abria a mão mesmo, assim. E eles falavam uma ideia, eu falavam, não gosto dessa ideia, eu não vou filmar isso, cara. Eu não gosto. Então, pô. Aí teve até um momento, eu falava, vamos fazer seis filmes de 30 segundos. Eu falei, pô, eu também sou contra isso, cara. E a gente, foi divertido essa experiência, né? E tanto assim, eu não conhecia nada desse universo super oito, nada. Pra mim é tudo muito novo. Aí, quando o Renato mostrou o Mecas, eu achei muito genial. A forma da narrativa dele, eu achei muito diferente de tudo que eu tinha visto. É muito confuso. E até a gente brincava, eu falei, pô, eu quero fazer uma coisa meio, trabalhar como um diário, né? Que no final, meio que virou isso. É, meio sem querer, foi fluindo, né? Porque, pelo menos no meu papel, assim, no filme, eles estavam filmando as ideias, Eu pegava a câmera, tipo, pra fazer só single frames no meio, assim, jogados, assim, de conexão entre várias cenas, assim. Pelo menos foi, foi o pensamento até. E a trilha, sei lá, foi meio que sem querer, a gente, ninguém tinha tempo pra fazer uma música. E aí, eu, sei lá, eu falei, pô, essa música do Diário Diviso encaixa aqui. E a gente até brincou na projeção, agora a gente viu pela primeira vez, eu botei o celular do lado e rolou. Falei, pô, aí, quem tava concordou e falou, beleza. E aí, é isso. É, cara, realmente se que eu me zoos ficou legal, vamos ver. É legal, tipo, é, é muito legal, cara, ver, assim, projetado, tela grande, filme que a gente fez em película, tipo, foi muito da hora. Ah, só agradecer a oportunidade mesmo, né, de fazer a oficina, que foi bem legal, porque eu aprendi bastante sobre, né, película, pelo menos filmagem de película e como é que é um processo que tem que ter paciência, eu acho, né, muita paciência, assim, pra, pra pensar, né, o que vai gravar e também de esperar pra ver e ver como fica e tal, não é de tal que ser. A gente ficava brincando, né, ah, vamos ver como ficou aqui, a gente ia como ver, né. Tava toda hora, vou dar uma olhada como ficou essa cena, a gente passava. Eu lembrei umas coisas, umas catapes, assim. Foi, foi, foi bem legal. Tem uma coisa meio catapes, assim, William Burroughs, não sei se alguém conhece, enfim. Que é a ideia de pegar várias, na verdade, não, palavras, né, recortar e fazer um texto, mas aí você também fez vídeo. Eu dou aula pra criança de audiovisual e tem uma das aulas que é meio que uma tomada única, que eu brinco com elas. Que a gente participou uma vez do tomada única, lá daquele de Curitiba, não tem festival. Deixe, teve um que nem passou nada, porque a pessoa filmava e manda revelar, você só vê na hora. O nosso não teve o final, a gente contou certinho, mas não teve não. E teve um que não passou nada, estourado, assim. Nossa, eu até fiquei feliz com o que eu fiz, assim, perto disso. Mas aí, um deles que tem é uma coisa, números, pessoas, e tem alguma outra coisa, um dos filmes que passou. Notas de caminhada. Que tem, né, que lembrou um exercício que eu fazia, que era uma coisa, sei lá, portas. Um grupo fotografou uma porta, o outro, placas, assim. E é legal fazer esse embaralhamento, assim, tipo, quando a gente via, a gente, nossa, tem ritmo isso, né. E é engraçado botar música, como a gente precisa de uma música, né, às vezes. E, assim, acho que o de vocês não tinha, né, música. Mas tinha um ritmo, assim, né. É legal, assim, essa coisa do super-oito, desse desafio de ter que rodar, ainda mais, assim, sem editar. Porque daí o filme impõe um ritmo, assim, é legal, né. Porque a gente, eu mesmo falei da trilha do meu, né, que é bem, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de dissociar, assim, a som, a imagem, assim, vem tudo junto. É legal quando a imagem dá esse ritmo. Vocês querem falar também, fala? É, faltou um grupo para falar. Boa noite, novamente. Então, já, como eu estava falando no início, infelizmente, boa parte do nosso grupo não pôde estar aqui. Éramos cinco. E aí, acho que teve até uma pergunta de, estamos falando de, se a gente se inspirou em algo, né. Eu acho que o Jairo, a gente, eu, pessoalmente, gostei muito da tal do Vampiro, achei interessante as cenas da noite ali, das luzes. Não acho que teve muito uma inspiração direta. Eu acho que até por consequência do nosso grupo, que eu falei que era pessoas fora de São Paulo, né, pessoas de outro estado, outro município. Acho que tinha aquela questão de andarilho aqui na cidade, sabe. Coisa gigantesca, então, e andando, e observando, tomando notas. E acho que até eu, pessoalmente, como é diferente da maioria que fez a oficina, pessoas que já são formadas, que pelo menos iniciaram a formação, eu estou no terceiro ano do ensino médio. Então, eu tenho essa questão de ir para a escola, tudo de ir, estar na observação. E acho que a oficina foi muito interessante para mim, por essa questão de início em tudo, né, essa vontade artística que eu sempre tive. E também a película do analógico, que eu nunca tive experiência. E também desse incentivo, né, porque nesse momento a gente fica um pouco desiludido, ver muitos cortes, até instituições culturais, documento idoso de Andrade, que é um lugar que eu fui visitar há pouco tempo, e está tendo aquela questão do governo Doria, de estar tendo esses cortes. E foi meio que uma das coisas que eu achei ultimamente foi um pouco de luz, assim, para poder seguir com isso e continuar com essa vontade de realizar. acho que de todos, né, de todos que participaram da oficina, de a vontade de contar uma história, independente de como isso vai acontecer, o formato, a imagem. E acho que foi isso. Mas o nosso filme foi essa coisa de andarilho, da observação, e diferentes... a gente foi, acho que a gente foi o último a entregar, né, então a gente foi para todos os pontos possíveis de São Paulo, fomos para o Ibirapuera, o Centro, CPTM, Linha Esmeralda, fomos um lonjão, a Estação Sumaré, e uma questão meio até de fuga ali, os guardinhas da CPTM seguindo a gente, paravam de acompanhar, falavam, olha o que vocês estão fazendo com essa cama. Então foi isso, acho que foi essa a minha experiência. E agradecer a mostra do filme Liza, a Renata, porque eu aprendi muito, porque fiquei muito feliz. Acho que é isso. Temos que encerrar, que o projecionista tem que voltar. Quem quer encerrar? Acho que podemos encerrar. Maratona, a gente, valeu todo mundo. Maratona acabou, foi ótimo, acabou, e ano que vem tem mais. Obrigada, gente, obrigado a todo mundo. Obrigada. Obrigada. Maratona, a gente, valeu todo mundo.